Vou começar dizendo que falo de improviso, estou aqui nas areias do Rio de Janeiro, na República Dominicana, e convidar para que vão ao canal, que eu vou deixar embaixo aí, o nome do canal, e a gente vai abordar, já está no início do projeto, a gente vai montar um estúdio, enquanto não monta esse estúdio, a gente vai falando aqui nos cenários que a gente tiver, hoje por exemplo, repito, estou aqui no Rio de Janeiro, mas vou mostrar muito a nossa dura rotina, a vida da minha esposa, o nosso trabalho lá nos Estados Unidos, o que nos permitiu uma vida financeira interessante, vamos abordar lá o trabalho, os passeios que temos feito, e principalmente falar de forma mansa o conhecimento do alto dos meus, mais de 40 anos de acúmulo de conhecimento, de busca de pesquisa sobre a política brasileira, Então enquanto esse estúdio ainda está sendo montado, a gente vai falando aí somente dos cenários onde nos encontrar, dia de trabalho, dia de passeio, e vamos, repito, debater muito sobre política, de forma tranquila, convido para o meu canal todas as ideologias, Não tem restrição, não tem restrição, a minha ideologia é buscar o melhor, compreensão melhor para a política brasileira, então não tem restrição, não tem o canal de vocação de direita, de esquerda, de centro, de qualquer um dos extremos, Foi uma coisa plural sobre a política, foi assim que eu aprendi, foi assim que a política me ensinou a tomar as melhores decisões, por saber antecipar cenários, o que era possível, o que era possível, o que é verdade na promessa dos candidatos, o que é coisa que é impossível de cumprir, Porque independentemente da promessa ou até às vezes da vontade de determinado candidato, nós temos também a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal, o que é possível e o que não é possível fazer, então às vezes muitos candidatos prometem coisas impossíveis, ou por desconhecimento da Constituição Federal, ou por uma fé também, já não existe, né? Então, a gente vai abordar tudo isso lá, então conto lá, a presença de várias pessoas lá, porque eu vou bater isso de forma consciente, tranquila, calma, coerente, obviamente em alto nível, diferente disso eu não me proporia a criar isso aqui nesse canal, Então a gente vai mostrar aí, a rotina, o trabalho, diria que eu posso dizer um trabalho duro nos Estados Unidos, mostrar passeios que esse trabalho duro tem nos permitido fazer, a minha, minha esposa, minha família em geral, né? Então, repito, falo aqui de improviso, não sou do meio, não sou de frente das câmeras, nunca fui, é a primeira vez que estou me propondo a isso, que tem no meu canal lá, são imagens feitas com drone, né? E agora a gente vai pôr a cara aqui no vídeo, demater, vejo que os fomos podem colaborar com a política brasileira, com a realização de projetos, eu sou um realizador, eu realizei o projeto, idealizei, idealizei poder estar em condição de me aposentar aos 50 anos, Não quero me aposentar com a experiência do meu pai, porque meu pai tem pagado, até os 25 anos de idade dele, e assim vou se levantando aí, né? Então, é... mas eu me propus, o meu objetivo, o meu projeto de vida profissional, vida financeira, seria eu poder estar em condições de me aposentar aos 50 anos de idade. Eu alcancei esse objetivo, juntamente, obviamente, com a minha parceira de vida, minha esposa, nós realizamos isso. Então, a gente vai motivar as pessoas a acreditar nisso, é possível, é trabalho, é honestidade, é dignidade, é compromisso e profissionalismo acima de tudo.